Estou aqui na quedaria com o Diniz Vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas, é isso? Correto Vai saltar aqui, por favor, seja bem-vindo Obrigado, só doutor Vamos treinar para o salto? Vamos De lá para cá, barriga para baixo Agora pode dobrar bem as pernas, calcanhar em direção às costas e levanta a mão aqui na frente Perfeito Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre Quarenta segundinhos a duzentos por hora, vamos nessa? Vamos Bora, Diniz, pode levantar, cuidado para machucar o joelho lá Você está com a família para saltar aí, né? Estamos com a família Apresenta aí, quem é? Claudio Olha, Diniz, pode levantar lá, você está aqui, ó Pode levantar lá, você está aqui, ó E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.